As Verde Rúbras entraram da melhor forma na Liga BPI ao bater o Orienço por 2-1. Érica Costa não desiludiu e à imagem do que fez na época passada voltou a marcar a equipa de Oren, mas foi ter uma encarnação a lograr o gol da vitória já na ponta final do confronto disputado no estádio da Caridade. Passados os 15 minutos a gente já viu o jogo, já começamos a jogar mais calmo, com mais seguro no jogo e aí fui jogando. Estou já preparada para marcar o primeiro gol, para ganhar o jogo, porque é bom sempre ganhar o primeiro jogo. É bom para mim, é bom para o clube e continuar a marcar nos jogos que aí vieram. A camisola de 10 maritimista foi convocada para o estágio da Seleção Portuguesa Sub-19, que limou recentemente as últimas arestas antes da primeira fase ou promovendo para o Campeonato Europeu, com dois jogos de preparação diante da Turquia, tendo a equipa das quinas vencido ambos, onde há uma encarnação a marcar nos dois um total de três goles e uma assistência. Tinha sido uma lesão, entrei confortável, sem dor, sem nada, marquei o primeiro gol. O segundo jogo, amo uma coisa, com mais confiança, fiz uma assistência e marquei dois goles. Honrar a camisola do clube e continuar a ser chamada à seleção, são os objetivos da atleta madeirense para esta temporada. Os objetivos para esta época é marcar goles, como é bom para o clube, e seguir em frente com o clube o mais alto possível. Ser chamada mais vezes à seleção, como é bom estar lá, em estágios, jogos de preparação, torneios, torneios de desenvolvimento, Ronda Elite, isso é bom lá estar. Segue-se a segunda jornada da Liga BPI Fora de Portas, diante do bravo atual campeão nacional. Espero um jogo difícil frente ao campeão nacional, mas vamos lá tentar trazer os três pontos para a Madeira.